Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Portugal terá de ser um país que se conheça, um país que se rentabilize, um país que potencie o seu território rústico. Os problemas ambientais, agrícolas e florestais com que anualmente nos confrontamos constituem graves ameaças não só para as nossas gerações como para as gerações vindouras. A ausência de cadastro é um problema estrutural nacional há muitas décadas e perfeitamente identificado. Um cadastro atualizado é fundamental para a implementação de uma verdadeira política de ordenamento dos territórios rústicos. Não é possível ordenar um espaço que não se conhece. Não é possível planear atividades em propriedades de indefinidos titulares. Uma verdadeira e eficiente prevenção e proteção da floresta contra os incêndios só poderá ser convenientemente implementada com o adequado ordenamento do território rural. O projeto de lei nº 300-13 que hoje se apresenta visa justamente resolver de uma forma célere um constrangimento ou desenvolvimento de uma verdadeira política de ordenamento rural. A criação de um sistema nacional de informação cadastral que reúna todas as peças deste puzzle é estritamente fundamental e necessário para a concretização deste objetivo. Um sistema único que de forma desburocratizada mas organizada a segura articulação entre o registro perdial, a matriz perdial e lhe acrescente informação geométrica constitui uma ferramenta fundamental para um conveniente ordenamento do território. O regime que se propõe visa harmonizar o sistema de registro dos milhões de prédios existentes assim como promover a conclusão do levantamento cadastral de todo o território nacional de modo a permitir que Primeiro, a cada prédio corresponda uma única identificação de utilização comum por toda a administração pública. Segundo, criar um sistema de informação único que contenha toda a informação cadastral existente e futura. Terceiro, envolver e responsabilizar todas as entidades públicas e privadas neste propósito. Quarto, promover a cooperação entre as diversas entidades que operam no mundo rural e os cidadãos na execução e atualização de informação cadastral. Quinto, facultar uma gestão uniforme e informatizada da informação cadastral. Sexto, assegurar que a descrição perdial no registro perdial é acompanhada de um suporte cartográfico. Sétimo, garantir o acesso generalizado à informação cadastral pela administração pública, pelos cidadãos e entidades, designadamente por via eletrónica, com a salvaguarda da proteção de dados pessoais. Oitavo, permitir a sua articulação com outros sistemas de informação geográfica relacionadas com o uso do solo e o ordenamento do território, possibilitando a conjugação da informação cadastral com outros tipos de informação relativa ao território. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O sistema que propomos visa associar a cada prédio uma ficha que reúna simultaneamente os três sistemas de referência da informação predial. Cadastro predial, informação geométrica. Matriz predial, informação fiscal. Registro predial, informação de propriedade. A esta ficha associaremos um número a que chamamos número de identificação predial. A elaboração deste sistema assenta num modelo de execução progressiva, promovendo o melhor aproveitamento de toda a informação cartográfica já existente, disperso em vários organismos. O país já hoje dispõe de vários elementos cadastrais, não partilhados entre os diversos serviços da administração pública. A recolha numa única plataforma de todos os elementos de cadastro existentes, com uma eventual atualização, permitiria aumentar significativamente a nossa informação cadastral. Importa, por isso, simplificar os procedimentos, de forma a utilizar toda a informação disponível, por entidades e técnicos credenciados para o efeito, cabendo ao Estado regular e fiscalizar o funcionamento dos mesmos. Esta não é uma proposta fechada. Os nossos propósitos visam criar um mecanismo simples, mas eficiente, que permita ultrapassar este constrangimento para bem do nosso território. Disse. Obrigado, Sr. Deputado.